Boa tarde, o Partido Trabalhista Português acabou de reunir com o Vice-Presidente do Governo a propósito da preparação do Orçamento da Região para 2019. E nós tivemos a oportunidade de manifestar ao Sr. Membro do Governo algumas daquelas que são as preocupações que o PTP entende que devem ser salvaguardadas e garantidas no próximo Orçamento Regional. Nós entendemos que a prioridade deve ser, por exemplo, o cuidado com a terceira idade. Hoje nós, com o envelhecimento da população, infelizmente não conseguimos garantir as condições necessárias para os cuidados à terceira idade. Nós precisamos urgentemente de mais lares de idosos para acolher a população envelhecida que, infelizmente, nós sabemos, a grande parte dos nossos reformados e pensionistas oferem rendimentos abaixo do salário mínimo. E isso causa transtornos na sua vida, na sua vida familiar e muitas vezes os seus filhos não conseguem atender àquelas que são as necessidades. E é por isso que é necessário o Estado e a região garantir mais cuidados à terceira idade com a construção de mais lares de idosos. Nós também manifestamos a nossa preocupação, ao Sr. Vice-Presidente do Governo, com as carências da habitação social. Infelizmente, os salários na região ainda são muito baixos, as condições laborais são muito precárias e há uma grande fatia da população que não consegue adquirir casa própria. E, infelizmente, os preços do arrendamento no mercado regional são demasiado elevados para aquilo que são o nível dos nossos salários. E é por isso que é necessário lhes poder apostar urgentemente na construção de mais habitação social. O que nós temos visto nestes últimos anos é apenas a requalificação dos bairros de habitação social que existem. E isso é manifestamente o suficiente porque o número de pessoas inscritas no Instituto de Habitação cresce de ano para ano e não têm sido construídos fogos habitacionais nos últimos anos. E é preciso que o Governo Regional aposte na abstenção social. Outra das preocupações do Partido Trabalhista Português prende-se com a necessidade de nós regionalizarmos o setor portual. Nós não aceitamos que esteja uma empresa privada a fazer a exploração de um setor que é no Verálgico para a economia da região autónoma da Madeira. Nós queremos que o Governo Regional faça a exploração da carga e descarga de mercadorias, de forma a se conseguir garantir preços mais competitivos para os consumidores e para as empresas. Nós só podemos pôr a nossa economia a florescer, de facto, com melhores condições, com preços mais competitivos na carga e descarga de mercadoria. Também apelamos ao seu vice-presidente do governo que não recorra a empresas intermediárias para fazer a ligação marítima ao continente. Nós não temos necessidade de contratar uma empresa para alugar um barco para fazer a ligação de passageiros da Madeira ao continente. Nós entendemos que o Governo Regional tem condições de adquirir por conta própria um barco ou alugar um barco e fazer esse trajeto, transporte de passageiros e também de mercadorias para o continente, de uma forma mais económica e mais viável. Nós também tivemos algumas preocupações, nomeadamente defendemos o salário mínimo regional que seja fixado nos 650 euros. Também defendemos um acréscimo regional de pensão para os nossos idosos, reformados e pensionistas no valor de 50 euros mensais. E nós também apelamos ao senhor vice-presidente do governo, tendo em conta que este é o último orçamento deste mandato e há uma tendência em fazer deste orçamento o orçamento eleitoralista para termos cuidado e apostarmos de facto em medidas que permitam o crescimento da nossa economia e não aquilo que tem sido apto por parte do Governo Regional para conseguir o voto fácil que prende-se com a subsídio de dependência e com a assistencialismo. Com o dinheiro que muitas vezes é empregado em associações e instituições de solidariedade social, em casas do povo, em clubes desportivos, nós sabemos que o fim é sobretudo eleitoralista e que depois na economia não tem um impacto positivo. E o que nós pretendemos é de facto que se dê condições às empresas, que se reduza os impostos às empresas, aos consumidores, para que a economia possa funcionar, porque se possa, as empresas possam oferecer mais postos de trabalho e de facto é isso que nós pretendemos, que as pessoas não dependam do setor público, que de facto o setor privado tenha as condições necessárias para empregar todos os madeirenses que estejam à procura de emprego, que lhes permita trabalho com direitos, salários com dignos para que possam fazer a sua própria vida sem estar independentes do assistencialismo, da caridade dos cofres da região.